A sociedade deve reagir. Hoje o Brasil é um território livre para a bandidagem. Moleque de 15 anos coloca a arma na cara do pai de família, humilha, barbariza e mata diante dos olhos de muitos. Que a ele só resta olhar e rezar para não ser a próxima vítima. E isso é porque o Brasil desarmou o cidadão de bem, acabou com a sua capacidade de reação e principalmente de prevenção. Sim, porque um bandido dificilmente vai agir num lugar onde ele sabe que há várias pessoas armadas. Tem medo de ser rendido ou morto na ação. Por isso a sociedade armada é uma sociedade prevenida. Por aqui já foi mais ou menos assim. O bandido tinha medo, respeitava homem. Agora é diferente. A lei impede apenas o cidadão de portar uma arma. Não tem nenhum efeito sobre o marginal. Afinal, o marginal está à margem da lei. Logo, temos o bandido armado e cheio de poder e o cidadão amedrontado, dependendo exclusivamente da polícia do Estado, que jamais vai conseguir proteger a todos o tempo todo. Isso a sociedade não pode aceitar. O indivíduo deve ter o direito de proteger a própria vida e de proteger sua família. Precisa ter a opção de, diante de uma violência, poder apontar uma arma para o delinquente e dizer, mãos na cabeça, vagabundo, aqui é um cidadão de bem, armado e disposto a acabar com você.